Fala galera vídeo novo para vocês e hoje eu vou trazer um box desse produto é um headphone que eu peguei no site da Americanas mas é vendido e entregue pela loja Paizão Store tá e antes de mais nada galera eu quero deixar mais uma observação tá sobre o Correios do Brasil que esse produto era para ter chegado dia 11 chegou dia 18 o vídeo tá saindo hoje porque eu já tava com alguns vídeos programados mas eu comprei dia era para ter chegado dia 11 de abril chegou dia 18 de abril e nosso sistema de Correios está entrando em falência mas fora isso vamos pro vídeo assim ele é da marca Favikstar FX B110 na nota vem dizendo que é o BQ9700 galera mas a gente sabe que isso é bem similar tá aí eu peguei esse aqui mesmo tá eu peguei esse faviks aqui tá ele é compatível com Windows Mac PS2 e PS3 tá vem dizendo que é jogos conexão USB microfone controle do microfone controle de volume lateral dele especificações assim esse aqui é um fone bem básico e assim não era para me tá fazendo um box desse fone aqui era para me tá fazendo um box de um fone que eu peguei 7.1 eu comprei da China galera mas os correios até agora tá com mais de 90 dias ninguém sabe onde tá esse fone provavelmente né tá fora do fluxo postal como eles dizem educadamente né mas bola para frente então eu peguei esse fonezinho aqui só para me iniciar minhas atividades aqui que eu tô jogando pub então eu tava sem fone eu peguei ele na emergência galera vocês viram aí no vídeo anterior né que chegou meu PC então eu tô trazendo tive que pegar um fone aqui e acabou pegando esse aqui basicão até porque foi muito barato eu vou deixar o link para vocês aí na descrição como eu falei comprei ele na americanas mas é vendido e entregue por paisão história o microfone dele tem esse movimento um pouco mais de 90 graus tá então ele é bem pequeno não é maleável é um plástico bem rígido ele é um preto força pessoal reclama muito desses leds da lateral porque eles não param de piscar eles ficam intermitentes então eles dizem que tá dando muito ruído no microfone eu vou trazer para vocês na prática e o áudio como é que fica tá se fica ruído mesmo e assim eu pretendo pegar um outro fone se bem que eu pretendo que o meu fone chegue tá o meu fone que eu comprei que eu paguei até um pouco caro mas o site já me reembolsou tá foram bem prestativos referente a isso o fone tem esse movimento se você quiser guardar no cantinho mas eu pretendo deixar ele aqui eu tenho esse suportezinho aqui que eu pretendo deixar ele encaixar de aqui na parede tá suspenso ele vem essa chave zinha tá dá para você diminuir aumentar mutar o áudio e mutar microfone e eu acredito que o cabo deve ter uns dois metros um metro e meio vou conectar aqui para vocês verem como é que ele fica já liguei aqui vou apagar a luz aqui para mostrar para vocês vou apagar o flash aqui também apaguei todas as luzes aqui e você pode perceber que ele tem essa partezinha lateral aqui ó transparente que dissipa mais a luz então assim as pessoas dizem que esse piscado demais dele incomoda bastante principalmente né nem por só incomodar é porque ele tá interferindo no microfone tá trazendo um chiado para o microfone mas como eu falei eu pretendo pegar o fone de qualidade espero que o meu chegue mas eu vou pegar um microfone também externo tá não vou depender disso inicialmente sim porque enfim né a gente tem que começar de baixo depois vai subindo depois é melhorando o controle dele aqui também acende bom então à noite você consegue ter uma visibilidade boa isso aqui eu achei bacana achei que aqui poderia ter um controle mais um chave para você poder desligar ou pelo menos que ele mantém-se um cor só tá mas não tem como mas é isso galera então vamos testar o áudio dele agora e assim galera iniciando aqui eu tô refazendo essa parte porque eu perdi o primeiro vídeo então quando eu fui lançar no canal ainda não tava nem renderizado mas alguma coisa aconteceu que eu não lembro eu acabei perdendo esse vídeo nessa parte então tô refazendo vamos lá eu tô falando com um áudio do headset agora tá um pouco distante de mim para vocês verem que o que eu gostaria que tivesse nele que seria ideal era um software para edição para melhorar a questão da sensibilidade dele porque ele é muito sensível então ele capta muito barulho externo eu vou aproximar ele aqui e agora o áudio que vocês vão escutar vai ser o da câmera vocês percebem que esse áudio da câmera galera ele não tem tanto ruído ele não tem tanto interferência externa já o microfone e agora eu tô falando com o microfone do headset e vocês percebem que tem uma pequena interferência eu vou ficar até um pedaço calado agora o áudio é do headset isso que vocês estão percebendo você vê que ele fica direto mixer do microfone aqui porque ele está captando talvez o ventilador que tá mais distante ali então ele capta tudo isso e pra quando você tá jogando no caso eu jogo pub de você tem um squad ali que você quer um microfone você tem que escutar porque você tá no mundo aberto ali então você tem que tentar ter o máximo de atenção pra tentar detectar onde o oponente está isso interfere se você tiver jogando squad se você tá jogando sozinho voltando para o áudio da câmera eu faço só cortar aqui joga sem áudio escutamos só o que o oponente está mas eu deixar meu microfone aberto acaba que ele vai detectar onde estou agora voltando para o áudio que do headset então isso muitos dizem galera que esse pequeno ruído que eu mostrei pra vocês que vocês acabaram de escutar aí é que não é tão que não incomoda tanto mas se você pretende gravar vídeos como eu estava pretendendo não é ideal em vista no fone de qualidade ou no microfone condensador que você não vai se arrepender isso que é um fone que eu peguei só pra mim passar meu tempo aqui é até que eu tava sem fone até porque eu comprei um fone bom só que os correios né perderam perderam então é o seguinte muitos dizem que a interferência desse ruído é por causa dos leds que ficam piscando todo o tempo e tem alguns vídeos na internet que você pode pesquisar aí no youtube que a galera ensina a cortar esses leds para melhorar na questão da do áudio então voltando para o áudio da câmera então assim galera é tem muitos vídeos que ensinam isso na internet eu sinceramente não vou fazer isso não vou cortar porque eu pretendo depois de fazer esse fone aqui só como backup mesmo porque eu pretendo pegar um fone de qualidade para mim não agora né mas futuramente quem sabe já que eu vou ficar usando esse áudio que vocês estão escutando que é o da câmera para fazer meus vídeos e assim tem vídeos na internet que a galera ensina a cortar isso então pode pesquisar que vocês vão achar se caso vocês queiram investir nesse fone tá mas esse fone aqui é mais para seu filho para você dar de presente se você quer algo de qualidade esse não é o fone ideal para vocês tá e é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo voltando pode do microfone agora aqui do headset é espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal deixa aquele like para gente bater a meta dos mil inscritos para tentar voltar com tudo já que o youtube fez esse novo projeto aí de edição de canais então meu tá fora do padrão que é a partir de mil inscritos então estou correndo atrás dos mil inscritos mas nem por isso deixei de postar vídeo faz um tempo que era para me ter postado esse vídeo mas quando eu vi que eu tinha perdido a primeira parte sinceramente desanimei para ter que fazer tudo de novo até porque nem lembrava mais que tinha falado no vídeo então é o seguinte espero que vocês tenham gostado se inscreve questão de live por enquanto não dá para me fazer galera extremar e porque minha internet não é uma das melhores então para trazer uma coisa que não é de qualidade para vocês eu não vou trazer tá e é isso espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal acompanhe para ver o nosso crescimento cada vez mais em breve vídeo novo no canal fui